Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo, já se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e também me segue lá no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, desejando aí um bom sábado para você que está me assistindo. Deus abençoe o seu dia, São Paulino e São Paulina. Vamos trazer algumas informações importantes aí, lembrando que o São Paulo vai ficar quase duas semanas sem jogar, né? Nós teremos a partida amanhã contra o Coritiba, mas o jogo foi adiado por algumas medidas de segurança, né? Tinha o Clássico, tem também alguns eventos aí em São Paulo que vai mobilizar bastante a polícia. E o jogo do São Paulo vai ser apenas no dia 27 deste mês, lá depois ainda da final da Copa do Brasil. Então vamos falar sobre o James Rodrigues, começar falando sobre ele. Ele que foi convocado, né? Ele está de volta à sua seleção, disputou aí muitos jogos. É um dos principais jogadores da história da Colômbia e ele foi convocado mais uma vez. Isso aí é muito bom para a questão da moral dele e para a questão também de ritmo de jogo. Mas tem um probleminha, né? A Colômbia joga no dia 12, a sua segunda partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E o São Paulo joga no dia 13, essa partida de volta aí, né? Depois dessa paralisação da data FIFA, o São Paulo joga no dia 13 contra o Internacional. E provavelmente o James Rodrigues não vai ter tempo aí, não vai ter logística para ele voltar e atuar. Então já temos aí o primeiro desfalque confirmado, o James Rodrigues para essa partida contra o Internacional. Vamos falar agora também sobre o Caleri, né? Caleri que está sendo avaliado de perto, vamos dizer assim, pela diretoria São Paulina. O jogador vem passando por momentos particulares aí, bem complicados, né? Ele deu algumas declarações aí que se sentia solitário, a questão da família estar muito longe e tudo mais. E aí o São Paulo está acompanhando muito, né? O jogador agora vai ter um período mais próximo de sua família e de seus amigos, até porque o São Paulo vai ficar esse tempo aí sem jogar, né? A gente jogou apenas na última partida contra a LDU e agora só joga lá no dia 13 contra a equipe do Internacional. E o São Paulo acompanha de perto essa situação do Caleri. Pense inclusive em dar alguns dias para o jogador aí, depois que ele perdeu a sua namorada, a namorada dele, que inclusive até postou uma mensagem para ele nas redes sociais depois da derrota na LDU. Mas o São Paulo acompanha aí a situação mental também do jogador, que é muito importante, não é mesmo, rapaziada? Vamos falar agora sobre uma notícia boa, né? O Caio Paulista aqui, ó, está machucado há um tempo, né? Ele machucou no Clássico aí na Copa do Brasil, ficou um tempo afastado, vem tentando se recuperar de sua lesão e agora ele está de volta, galera. Contra o Internacional, se nós não teremos o James Rodrigues, nós vamos ter agora o Caio Paulista. Ele que praticamente ainda não disputou posição com o Wellington, né? O Wellington assumiu a titularidade no começo da temporada, quando o Caio chegou, mas o Wellington machucou naquela partida contra o Água Santa, nas quartas de final do Campeonato Paulista e desde então o Caio tomou a posição e vem sendo titular, né? O Wellington recuperou a sua posição agora, quando o Caio machucou. Então não teve basicamente aí uma disputa de posição e nesta próxima partida pode ser a primeira vez nesses últimos tempos aí, galera, porque o Caio está à disposição, ainda mais com esse período maior do São Paulo sem jogo, né? Então vai ter o Caio à disposição, o Dorival Júnior e também vai ter o Wellington, o grande lateral aí do São Paulo, que quase saiu, né? Quase foi negociado com a equipe do Grantford, lá da Premier League, uma equipe de muita tradição no futebol inglês, uma equipe de Londres. Ofereceu uma proposta muito baixa e o São Paulo acabou recusando para ficar com o Wellington. Então vamos ter essa disputa aí. Para você, na sua opinião, quem é o titular com os dois em condições de jogo? Caio Paulista ou o Wellington? Eu prefiro o Caio. O Caio, quando ele estava naquele embalo lá, ele era um dos principais laterais do futebol brasileiro. Acabou sofrendo essa lesão triste aí, o que tirou ele dessas últimas partidas. Mas gosto do Wellington, acho que ele vai crescer muito ainda, é muito jovem, vai evoluir muito, principalmente se for para um clube de Premier League ou se for para alguma outra equipe da Europa. Tem muito, evoluía muito jovem, né? Nesse momento ainda deixa a desejar em muitos aspectos. Então eu acabo escolhendo aí o Caio Paulista se eu fosse escalar esses 11 iniciais do São Paulo para essa partida contra o Internacional. Obviamente temos que ver a forma que o jogador se encontra, né? Até porque ele ficou um período afastado. Será que ele já vai começar jogando? Será que ele vai ganhando alguns minutos? Vai ganhar o ritmo de jogo? Mas os dois em condições, eu escolheria o Caio e eu quero saber a opinião de vocês aí, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o Galopo também, galera. O Galopo está muito próximo, está retornando de lesão. Então a expectativa é de que no final deste mês agora de setembro, né? Estamos começando o mês de setembro, o Galopo esteja à disposição. Exatamente no mais tardar, assim, no máximo, no máximo, no começo de outubro, né? Eu sei que beira aí praticamente o final da temporada, mas ele sofreu uma lesão séria. Praticamente perdeu todo esse campeonato que o São Paulo disputou, né? Ele jogou o Campeonato Paulista, foi artilheiro da competição com oito gols. Mas quando começou o Sul-Americano, que o São Paulo já foi eliminado, quando começou o Copa do Brasil, que estamos na final, e o brasileiro, que já está no segundo tour, o jogador acabou não vestindo mais a camisa do Tricolor, assim como o Ferraresi. Então nós poderemos ter aí dois retornos para a reta final. A expectativa é de que os dois ainda não voltem para a final da Copa do Brasil, mas voltem aí para o restante do Campeonato Brasileiro, onde provavelmente a gente espera que o São Paulo já jogue assim apenas para não cair, né? Porque quando eles voltarem já vai ter tido a final da Copa do Brasil, se Deus quiser a gente já vai ter sido campeão, já vai ter uma vaguinha na Libertadores do ano que vem e nós teremos aí dois baita reforços, né? Para mim o Galopo é titular, gostaria do Galopo ali no lugar do Rodrigo Nestor, no lugar do Alisson ali, é um meio campo que faz múltiplas funções nesta posição e também o Ferraresi, né? No Ferraresi já é um pouquinho mais difícil, porque a gente tem grandes zagueiros, né? A gente tem o Arboleda, a gente tem o Diego Costa, a gente tem o Beraldo e o Alan Franco subindo de produção, então nós vamos ter cinco nomes para nossas zagueiros, isso é muito bom, às vezes um pouco ruim também, né? Porque só joga dois ali, no máximo jogar três, alguma situação de jogo, então alguém vai ter que ficar de fora, né? Então provavelmente quando o Ferraresi voltar o Beraldo será negociado para o ano que vem, o Beraldo continua, aí vocês viram que a janela, por exemplo, da Inglaterra, que é a principal, assim, que leva muito dinheiro, que leva muitos jogadores para lá, tem muitos jogadores brasileiros, então não levaram o Beraldo, não levaram o Pablo Maia e a expectativa de que o Beraldo seja negociado e não permaneça em 2024, independente se a gente for para a Copa Comebol Libertadores de volta, né? Estamos há dois anos sem disputar e a gente tem, a gente já estava em três caminhos, a gente perdeu um, né? Já perdemos a Sul-Americana aí de uma maneira precoce, né? O São Paulo saiu apenas nas quartas de final, dava para ter chegado mais longe, dava para ter tirado a LDU, a Defensa e Justiça aí tirou o Botafogo, mas eu acho que a gente conseguiria aí chegar numa final e enfrentar aí ou Fortaleza ou a equipe do Corinthians, mas agora não adianta mais lamentar, né? Passou, passou, rapaziada. Então vamos focar na Copa do Brasil e no Brasileiro. Teremos a paralisação da data FIFA, né? A seleção brasileira vai jogar nesta próxima semana duas partidas, então são esses dois primeiros jogos aí das eliminatórias da Copa. Nenhum jogador do São Paulo na seleção brasileira foi convocado, mas nós temos o Rames Rodrigues e temos aí o Arboleda, o Jackson Mendes, que recentemente era convocado pela sua seleção, até jogou o Copa do Mundo, inclusive não está nessa convocação, então temos dois representantes são paulinos aí nestas eliminatórias, vamos torcer por eles, vamos torcer aí a Colômbia, se eu não estiver enganado, enfrenta o Chile e depois aí eu não lembro, acho que é o Paraguai agora, então vamos acompanhar o Rames Rodrigues, porque mano, é muito importante para ele, a questão da moral, a questão do ritmo de jogo, ele se sentir ainda importante, ele lá ele é camisa 10 e capitão, rapaziada. Então é um jogador muito importante, então acho que vai ser sim importante aí essa convocação para o jogador adquirir um pouco mais de confiança e quem sabe não voltar numa fase melhor aí no São Paulo, ele já somou a sua primeira assistência, jogou bem na minha opinião contra a equipe da LDU, teve aquela fatalidade, aquela infelicidade que a bola acabou batendo aí no outro pé dele nas penalidades e o São Paulo acabou sendo eliminado, fechou? Então ó, para você que quer receber um salve no próximo vídeo, deixa o seu nome e a cidade de onde você está falando aqui nos comentários, tá bom? Não esquece para você estar recebendo um salve aí nos próximos vídeos, para quem não é inscrito aí no canal, já se inscreve que diariamente a gente traz as principais informações sobre o nosso time de coração, então nada mais justo do que você dar essa moral aí para a gente, tá bom? Deixa nos comentários também os assuntos, as suas opiniões sobre os assuntos que eu falei, vou ficando por aqui, volto amanhã com mais novidades, fiquem com Deus, um abraço e valeu!